Acorda que a politização e a falta de liderança global estão impulsionando os números ruins do combate à pandemia? Os números estão claros, né? Os países onde os líderes confundiram as suas populações ao invés de liderar, de educar, aconteceu essa tragédia. Nós estamos falando dos Estados Unidos, mas infelizmente, principalmente nós estamos falando do Brasil, que é um país que estava muito distante da onda, recebeu a comunicação com muita antecedência e por conta de um líder absolutamente, assim, eu vou usar a palavra enlouquecido porque hoje eu estou muito bonzinho, mas um líder que não tem nenhuma direção, não tem nenhuma responsabilidade sanitária, nenhuma compaixão por mais de 50 mil famílias de mortos no Brasil, criou-se, infelizmente, o Brasil virou um case, nós não queríamos isso, mas virou o principal case dessa tragédia do coronavírus.